Olá meu querido aluno seja muito bem-vindo a mais um vídeo do nosso treinamento faculdade do dinheiro 3.0 nesse vídeo agora eu vou mostrar para você como editar o novo e-book que eu acabei de disponibilizar lembrando que temos duas opções aqui para você acessar a biblioteca aqui no menu biblioteca e aqui no final você encontra também mais um link para você acessar a biblioteca e lembrando que aqui você pode fazer o pedido de análise de blog aqui tem suporte vamos aqui na biblioteca eu acabei de liberar um novo e-book para você já temos aqui dois e-books liberados e tem mais um que eu estou terminando de editar para subir para publicar aqui para vocês bom esse e-book aqui ele foi publicado já agora recente tem alguns dias é um e-book sobre copy e aqui tem todos os modelos de capa que você vai encontrar dentro do pacote e aqui tem um vídeo ensinando como editá-lo e aqui você pode fazer o download e o novo e-book que eu acabei de liberar agora para você é um e-book sobre emagrecimento se você tá no no nicho de de emagrecimento perda de peso você pode utilizar esse e-book aqui para capturar e-mails ou se preferir você até pode vender ele por R$ 7,00 R$ 19,00 R$ 27,00 e vai ficar seu critério aqui tem esse modelo de capa eu adicionei dois modelos de capa um é esse aqui e outro é esse aqui com a moça com a cara de assustado porque o título é os segredos da perda de peso que não te contaram e aqui dentro do pacote também tem um arquivo no formato de psd para você editar através do photoshop então você clica aqui no botão abaixo você faz o download e o arquivo está no formato zip você vai extrair e dentro tem dois arquivos um no formato de pdf e outro no formato de doc para você editar com o word então eu vou mostrar agora como fazer isso clicando aqui no botão download ele vai baixar para o seu computador bom quando você baixar para o seu computador ele vai vir assim nesse formato você vai clicar com o botão direito vai vir aqui em extractware ou extrair aqui e vai extrair os arquivos aí vem essa pastinha aqui depois de extrair você vai dar dois cliques aqui nela e aqui tem os termos de uso o que você pode fazer com com esse ebook aqui está os termos de uso tudo o que você tenta e o que você não pode a única coisa que você não pode dar os direitos é de revenda a outra outra pessoa então dá uma olhadinha dos termos de uso aqui tem o ebook já no formato de pdf e aqui no formato de doc para você editar basta você dar dois cliques então você vai abrir o ebook ele vai vir aqui nesse formato você vai poder dar dois cliques aqui vai poder tirar o endereço do meu blog e vai adicionar colocar o seu se quiser pode modificar alguma informação aqui pode mudar a capa deletando essa e vindo aqui inserir e clicando aqui imagem e trazendo uma outra imagem para substituir você vai poder mudar aqui o meu nome colocar o seu e tirar o o endereço do meu blog e colocar o seu e aqui também e aqui no final você vai tirar também o meu nome e o endereço do meu blog e aqui você pode também tirar o endereço do meu blog e adicionar o link de um produto que você deseja promover sobre sobre é perda de peso então aqui você muda essa mensagem e coloca finalmente a solução chave na mão para aprender a perder peso ou para emagrecer ou seja lá qual for o produto que você vai vender você vai adicionar aqui a chamada e aqui o link para a pessoa clicar e ir até a página de venda e comprar o produto depois que você fizer isso você vai vir aqui nessa opção vai vir aqui em salvar como aqui em pdf e você vai vir aqui e publicar e você já vai ter o ebook no formato de pdf então é apenas isso que você precisa fazer e aqui nas imagens você pode escolher alguma dessas imagens aqui para você usar no seu blog ou você pode vir aqui escolher uma dessas um desses dois modelos basta você dar é dois cliques e vai abrir com o photoshop e abrindo com o photoshop você tem aqui o modelo você pode alterar o que você desejar se quiser é alterar a imagem você pode vir aqui nas camadas e aqui você vai buscar a foto como você pode ver se eu desmarcar aqui ela desaparece eu vou marcar e se você quiser deletar basta você marcar ela que selecionou e você dá um delete e ela vai desaparecer e aí você pode vir aqui arquivo abrir e você vai apanhar uma nova imagem no seu computador para substituir se quiser mudar o texto você vem aqui na ferramenta texto clique em cima e você pode substituir o texto depois que você fizer isso é tendo o nosso script e os estilos das capas instalado no seu photoshop você vai poder vir aqui escolher o formato de ebook que você quer que você quer converter por exemplo o o nove você vem aqui em compaio e dá o play se aparecer essa mensagem zinha você dá continuar 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 e pronto a capa do ebook está pronta você vem aqui utilizando a ferramenta utilizando a ferramenta tesoura clica com o botão direito cortar e depois você vem aqui e desmarca o background e você já tirou o fundo da imagem você vem aqui agora em salvar 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 como e você escolhe o formato de png e salva aqui no seu computador clica em salvar e você acabou de alterar a imagem do ebook então é isso espero que você tenha gostado e comece a utilizar essa estratégia o mais rápido possível para começar a gerar seus primeiros contatos ou multiplicar os seus contatos para você começar a fazer vendo o mais rápido possível então qualquer dúvida deixa por baixo do vídeo e estarei respondendo o mais breve possível tchau 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 tchau